Olá galera, tudo beleza com vocês? Galera, um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês Estão vendo esses itens que estão aqui no solo Você pra apanhar ele, você precisa Você tem uma animação e dá pra desabilitar Essa animação aqui Vindo em geral Nas opções É legal pra quando você tá lutando com o boss, não perder tempo Abaixando e você desabilita Aqui, desabilita Aqui essa opção Assim que você chega perto, tá vendo? Você aperta o triângulo E você apanha logo todos os itens Sem ter animação, é legal pra quando vocês estiverem lutando Contra um boss e tal Ajuda pra caramba, beleza? Então é isso aí galera, deixei aqui pra trás Vou ali buscar, então é isso aí galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Que eu já pedi os likes e comentários Espero que essa dica seja útil pra vocês, valeu, falou Eu vou nessa e fui